Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é para falar um pouco sobre papinhas de bebês prontas, no caso para sair, como eu preparo a lancheira da Elisa para sair, e falo um pouco sobre essas papinhas industrializadas. É o seguinte, eu não uso muito papinha industrializada, antigamente eu usava mais, com o meu primeiro filho eu usei um pouco mais, não exagerei tanto, mas usava mais do que hoje eu, olhando para trás, eu acho que seria o normal. Não acho que deva ser banida a papinha de bebê, igual eu vejo algumas mães falando no Facebook sobre as papinhas, lá na página da Nestlé, ah, porque isso é para mãe preguiçosa, isso é para mãe não sei o que, eu acho que isso não tem nada a ver, é com uma rapidez que as pessoas julgam as outras, assim, ridículo. Mas enfim, não sou contra, mas como tudo eu acho que tem que ter um equilíbrio. E eu uso de vez em quando sim, quando eu estou, porque o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ainda uma comida separada, uma comida para toda a família e uma comida só para a Elisa. Então, às vezes, na correria, eu uso durante a semana, eu uso no máximo uma vez, ou no almoço, ou na janta, quando precisa. Quando não precisa, eu não uso, assim. Quando precisa, o que acontece? Como ela não foi acostumada a comer desde sempre essas papinhas, ela ainda tem algumas que ela não gosta. O ruim dessas papinhas é o seguinte, elas são aquelas tipo liquidificador, né, que tem um gosto só, que eu até comentei no outro vídeo, que é bom evitar. Porque tem um gosto só e faz com que o paladar da criança não fique treinado para todos os gostos. Faz com que a criança, daí mais tarde, seja mais chata com comida. Então, se você exagera nesse tipo de alimentação, e se você faz uma alimentação batida no liquidificador todo o tempo, com um sabor só, faz isso, faz com que o paladar da criança não fique treinado. Eu sei disso porque o meu primeiro filho, que foi o que eu usei mais esse tipo de papinha, hoje, ele é, de toda casa, ele é o mais resistente a novos sabores. Não que eu ache que isso vai mudar alguma coisa, na verdade, eu, de maneira nenhuma, eu faço com que a resistência dele a novos sabores seja um empecilho de eu colocar novos sabores para ele comer. Ele come, independente se ele reclama ou não, ele tem que comer, aqui em casa é assim. O que eu faço tem que comer tudo, brócolis, berinjela, tomate, enfim, a comida toda está ali é para comer inteiro. Ou a gente tem uma regra, ou come o prato todo ou não come nada, fica com fome. Então, mas ele é o que mais reclama. Antigamente ele estava mais reclamão, hoje ele reclama menos. Mas, assim, por experiência própria, eu sei que esse tipo de comida o tempo todo não é legal. Não treina o paladar e faz com que a criança não fique, seja uma criança chata com comida depois. Porém, foi o que eu falei, não sou de banir. Às vezes, dependendo do que eu tenho que fazer com a família, principalmente os fins de semana, eu preciso daí me sucumbir a esse tipo de coisa. Então, dependendo do horário que a gente precisa sair. E do horário do almoço da Elisa, eu preciso usar desse artifício. Então, eu geralmente tenho na lancheira, dependendo do horário que a gente sai, procuro não sair antes do almoço dela. Mas, às vezes, não tem como. Então, dependendo do horário, eu coloco o almocinho dela e, às vezes, sim, eu uso aquela papinha da Nestlé. Ou da outra, né, daquela... Ai, Rens. Às vezes, eu uso. Mas não é sempre, foi o que eu digo. Outra coisa. Bom, na lancheira dela... Então, tudo depende do horário que eu vou sair. Na lancheirinha dela, né, que eu uso essa aqui, eu geralmente uso... Eu geralmente tenho... Isso aqui, que é um paninho de bactéria, pra bactéria, né, de bactericida. Já tá, inclusive, no final. Esse aqui eu comprei no Walmart. Ó, ele mata a bactéria. Esse aqui eu comprei no Walmart, tava baratinho, tava menos que 5 reais. Eu acho super ótimo, porque elimina a bactéria, que eu acho uma maravilha. Então, isso aqui eu sempre uso aqui, no bolsinho. Aí, o que eu faço? Faço, geralmente, uma moadeira, foi o que eu falei. Tudo depende do horário que eu vou sair, e, mais ou menos, eu vejo o horário que eu vou voltar. Então, de acordo com as refeições dela, o cardápio dela, é como eu preparo a lancheira. Geralmente, fixo, na lancheira, eu tenho esse potinho. E nesse potinho, eu tenho um pouquinho de bolacha Maria, ou maisena. Eu sei que algumas mães não gostam de dar bolacha maisena com leite, no caso, leite de bebê, né, que eu uso. Mas, eu também não sou de dar muito mais, de vez em quando eu sempre dou. Isso aqui, isso aqui é o quê? É um purê de frutas. Esse aqui, eu ainda acho melhor que esses aqui, ó. Porque esses aqui, se você for olhar nos ingredientes, ele tem adição de açúcar, ó. Não sei se vocês vão ver aí. Mas, enfim, esses aqui, que são esse, né, da Renz, tem também o da... Esses potinhos aqui, aliás, são os melhores, porque não são de vidro, eles são os melhores pra carregar na lancheira. Só que esses aqui ainda tem adição de açúcar, ó. Se vocês olharem no ingrediente, tem água, açúcar, amido modificado, farinha. Então, tem várias coisas que não é natural desses aqui. Então, esses aqui, eu procuro levar, pelo menos um eu sempre levo. Mas, assim, se você for dar, prefira justamente esses, ó. Esses aqui, eles são... Eles são só a fruta. Aqui é maçã, é só maçã. Olha lá, 100% fruta. Tá vendo? Então, assim, se você for comprar, quando eu compro, quando eu acho, porque esses aqui são mais difíceis de achar do que essas papinhas aqui prontas. Então, esses aqui são bem mais difíceis. Quando eu acho, eu compro. Quando eu tenho, como, compro bastante, né, e guardo. Porque a minha preferência é sempre esses do que esse, tá? Que são as papinhas doces. A questão das papinhas doces, mesma coisa das papinhas salgadas. Assim, tudo tem o seu equilíbrio. Eu também não sou de usar muito, até porque, assim como a salgada tem sódio, esses aqui tem açúcar. Então, eu não sou de usar muito. Prefiro mil vezes. Se eu tô em casa, óbvio, faço, bato no processador uma fruta inteira, com toda a fibra, tudo. Bato tudo, faço uma papinha e dou pra ela assim. Então, eu prefiro mil vezes assim. Mas é óbvio, que foi o que eu falei, eu não sou de banir. Eu tenho, né, pra uma emergência. Às vezes eu não tenho fruta nenhuma, acontece. E, enfim, eu vou comprar fruta naquela tarde, só que preciso dar alguma coisa naquela hora. Então, às vezes acontece de eu dar. Mas é pouco, não é muito. E fim de semana também eu sempre carrego. De novo, dando a preferência sempre pra esses smooths, que são mais naturais, 100% fruta e tal. E, geralmente, na lancheira eu também carrego. Eu carrego daí um obavador, né, que é esse aqui, pra não sujar a roupinha. Eu carrego esse, daí carrego, lógico. Se, por exemplo, é um horário que a gente vai passar, que ela vai tomar o leite, eu carrego a mamadeira quentinha e tal. Então, tudo depende do horário pra eu usar. Se eu vou passar o almoço fora, eu também carrego a papinha de... Ou a papinha que eu faço em casa, dependendo do horário, eu até carrego a papinha que eu faço em casa, mas não dá pra usar muito isso, porque a papinha que você põe, às vezes, em casa, ela pode estragar, dependendo do quanto tempo que a criança vai usar. Então, às vezes, até é melhor usar aquela industrial mesmo, por mais que tenha sódio. Não sendo todo dia, não sendo sempre, aí, no máximo, uma, duas vezes por semana, no máximo, eu acho que não tem problema nenhum. Sempre tomar cuidado, né, nada de excesso. Então, esses potinhos eu sempre uso, carrego uma fruta ou alguma coisa, foi o que eu falei, dependendo do horário que a gente sai, eu posso colocar uma banana aqui, com casca e tudo, guardo. Aí, no lugar que eu tô, eu descasco a banana e faço a papinha ali mesmo. E, enfim, então, essas coisinhas eu sempre carrego. Na lancheira. É... Bom, já falei, então, sobre as papinhas industriais, que, assim, é bom usar, mas sem, com nexo, né, gente, sem... sem ser todo dia, uma coisa diária. É, isso aqui eu queria mostrar pra vocês, que é muito interessante também, da Plasútil, ó, eu comprei, ela... super pouquinho que eu gastei, acho que foi o quê? Uns dois reais, não sei, um R$199, talvez. Plasútil, como tudo da Plasútil é sem BPA, BPA free, é... isso aqui é o seguinte, você faz, às vezes, quando você tem tempo, você cozinha, por exemplo, abóbora, amassa abóbora, coloca aqui, às vezes dá duas, às vezes eu tenho um tempinho de noite, geralmente quando ela tá dormindo, eu faço a papinha de abóbora antes, já pra agilizar, pra outro dia, que eu sei que eu vou estar sempre, tô sempre, né, durante o dia, é... atripulada, cheia de coisa, então eu costumo guardar. Então, quando você tem tempinho, e você pode, por exemplo, fazer uma papinha, pode fazer uma papinha de... cozinha lá um pedacinho de abóbora, e daí bota aqui, é... ou cozinha, sei lá, batata doce, e bota aqui, e você pode congelar, e daí no outro dia é muito mais fácil de você fazer, você tira, e é só descongelar, e já tem a papinha fresquinha, feita em casa, então é ótimo isso aqui, uso bastante, e super recomendo, assim, as mães a comprarem um desse. Gente, é isso, e... esse vídeo foi super rápido, bem mais rápido que o outro, sobre comida, é... mas enfim, é... a busca, na verdade, é sempre equilíbrio, gente, nunca demais, é... demais sódio, demais, sabe, banir... muito pouca coisa, você vai conseguir banir completamente, mas dá pra viver assim, em equilíbrio, sem chamar ninguém de preguiçosa, porque eu acho isso absurdo, outras mães fazerem esse tipo de coisa, e... enfim, gente, equilíbrio é tudo. Obrigada, até o próximo vídeo, gente, tchau. Tchau.